Música Preciso testar o dispositivo, ver o que ele faz. Música 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 É boa pra um remédio antigo. Música 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 Não consigo descer. Socorro! Preciso de ajuda. Não consigo descer. Galopes, posso testar o dispositivo de conversão neles. Tenho que ir com cuidado. Não cheguei até aqui para ser pisoteada por um rebanho assustado. Alguém, por favor! Estou presa aqui em cima. Estou presa aqui em cima. Cuidado. Aí vai! Anda, anda. Funcionou? Parece quase nosso. Acho que conseguiu montar. Aí vamos nós. Bom garoto. Agora sim. Vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esse galope é rápido. É melhor que caminhar. É melhor converter outros tipos de máquinas. Nem todas servem de montaria, mas posso achar um uso pra elas. Somos de luta. Do lado de fora dos botões, os setores foram arrebentados. Tomem cuidado! Traga-o mais perto! Mais perto! Val? Suponho. Eloi. A exilada que venceu a provação. Então sobreviveu aos ferimentos. A grande matriarca Tirsa disse que sabe o caminho até Meridiano. A capital do Solar de Carja? Você busca exílio? Não. Um traidor chamado Olin. As matriarcas me nomearam emissária pra ir atrás dele. Ah. Então você deve ir pro Norte, pra Coroa da Mãe. Se chegar lá, fale com Maurea. Ela indicará o caminho. Se eu chegar lá? O caminho é perigoso. Desde o massacre do bando de guerra, não há patrulhas, nem proteção nas fronteiras. Não temos chefe de guerra como líder. Não é isso que o Rache faz? Ah. Só porque a Sona desapareceu. Eu mesmo iria procurá-la. Mas ela me mandou cuidar do portão com a minha vida. E aqui estou. Então o bando de guerra foi massacrado? Como? Quando se soube do ataque na provação, a chefe de guerra, Sona, reuniu um bando pra ir atrás. Mas na pressa de buscar vingança, alguns valentes foram na frente, sem formação. E caíram na armadilha. Várias máquinas insanas, infestadas de corrupção, atacaram os valentes e os destroçaram. A chefe Sona liberou um contra-ataque e destruiu as máquinas, mas... Com isso perderam os assassinos. Nossas perdas foram extremas. A chefe de guerra Sona está sumida? Mesmo depois que o bando de guerra foi massacrado, ela não desistiu da caçada. Convocou voluntários e foi atrás dos assassinos. Não se voluntariou? É claro que sim. Mas Sona... Não me deixou. Ela me mandou voltar com os feridos para o enlace. E guardar esse portão. Pra proteger o enlace. Com minha vida. Dias já se passaram e desde então não temos notícias dela. Então não tem como saber se ela está viva ou morta? Se alguém pode sobreviver lá fora, esse alguém é ela. A proeza dela é lendária. Uma lança firme que nos serve de exemplo. Parece que ela é mesmo inigualável. Oh, você não faz ideia. Ela é minha mãe. Você disse que vencia a aprovação. Como sabia disso? Falei com os sobreviventes. Disseram que você lutou bem. Como Bast. E minha irmã. Sua irmã era Vala? Eu... sinto muito. Eu gostei dela. Até achei que pudéssemos ser amigas. Se fosse diferente. Obrigado. Ela morreu salvando outros. Não existe morte melhor. Você disse que o caminho é perigoso. Que tipo de perigo? São tantos que é difícil dizer. Os assassinos estão à solta e conseguiram corromper as máquinas, semeando o caos. É. Já vi pessoalmente. Bandidos também. Matadores que invadem as fronteiras para nos caçar. Tem um acampamento nas ruínas de metal rio acima. Acho que preciso fazer mais flechas. Eu preciso ir embora. Eloy. Antes de fazer a jornada para a coroa da mãe, existe alguma chance de você procurar pela Sora? A tribo precisa da liderança dela. Eu mesmo poderia ir se ela não tivesse me mandado cuidar do portão a qualquer custo. Onde a viram por último? Onde o bando de guerra foi massacrado. Área de mata depois da sede do diabo, desse lado do rio. Siga os rastros dela a partir de lá. Ela foi atrás dos assassinos que atacaram a provação, mataram quem amamos e tentaram matar você. Entendi, Val. Verei o que faço. Um galope! Não, não. Não ataque. Ele... é meu. Como isso é possível? É difícil explicar. Algo que eu... descobri. Entendo. Que a deusa te proteja. A minha vida toda... Nunca saí do enlace. O mundo ficou maior. E também mais perigoso. O mundo ficou maior. O mundo ficou maior. Não funciona. Ou o mundo ficou maior. É melhor. Guardar pra depois. Guardar pra depois. Guardar pra depois. Guardar pra depois. Preciso disso. Guardar pra depois. 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 É um cadáver. Guardar pra depois. 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 Guardar. Guardar por. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Minha culpa, óbvio. Podia ter saído de lá rápido. Destruidores. Incrédulos é um eufemismo pra eles. Que sejam esquecidos aquelas coisas. Curiosidade é para iludidos. Não valentes. A garota com marca de emissária. As sentinelas te viram chegando. Você é Marea? Raul disse que você conhece o caminho até Meridiana. A capital dos Karja? O Oeste te leva lá. Mas os soldados vão te deter bem antes de chegar lá. Podem tentar. Não quero dizer que há um forte dos Karja que guarda passagem entre Leste e Oeste. Dizem que os Karja trancaram o portão por medo das máquinas corrompidas que infestam a Terra Sagrada. Se eu eliminar as máquinas corrompidas, abrirão as fronteiras? Eu suponho. Mas não posso ceder nenhum valente. Quem disse que quero ajuda? Você vai limpar o vale sem nenhuma ajuda? Sou boa com o arco. Para o seu bem. Melhor que boa. Espero. Então encontro o forte dos Karja ao Oeste? E mais adiante Meridiana? Sim. Os Karja chamam de Torre do Dia. Não é longe do vilarejo abandonado. Vilarejo abandonado? Já teve um nome antes. Não, que isso importe agora. Eu nasci lá. O que houve com ele? A guerra. Os Karja o destruíram em um dos ataques rubros. Tinha 15 anos na época. Eu escapei, os outros não tiveram sorte. Os Nora partiram para este lugar, Coroa da Mãe. Abriram mão de ocupar o vale. Mesmo agora, com a guerra no passado, deixamos o vale como... um tipo de muro entre o solar e a Terra Sagrada. O quanto a corrupção se espalhou. Eu mesma havia em máquinas na entrada do vale. E há boatos de máquinas corrompidas ao sul, também. Seja o que for a corrupção, não afeta só as máquinas. Ela queima a carne e adoece os feridos. As máquinas corrompidas têm algum ponto fraco? Parece que o fogo as afeta mais que as máquinas normais. Um pequeno alívio. Uma maldição que só a deusa pode quebrar. Ou descobrimos o que está por trás e damos um fim nela. As matriarcas já decidiram, Eloy. Nós só podemos lutar e orar para a deusa. A Coroa da Mãe guarda a fronteira da Terra Sagrada, certo? Então, vê muitos forasteiros aqui? Sim. Não aqui dentro do vilarejo, é claro. No vale mais à frente. Desde o fim da guerra, forasteiros são permitidos no vale. E os Nora negociam com eles, se quiserem. É tipo um lugar intermediário. Nem estrangeiro, nem terra sagrada. Se quiser, vá até o Encontro dos Caçadores. Não é muito mais que um monte de cabanas e tendas sujas, mas forasteiros usam como ponto de parada. Parece um bom lugar para eu descobrir mais sobre Meridiana. Você é a encarregada das defesas aqui? A Coroa da Mãe sabe se defender. Durante a guerra, resistiu a 15 ataques, impediu 13 invasões. Vamos sobreviver. Tentar corresponder às glórias passadas sempre acaba matando as pessoas. Você não sabe disso, mas eu venci a aprovação quando corri. Como você, eu comecei atrás, tive que achar um atalho. Quase não consegui. Eu cheguei com o tornozelo quebrado. Isso não é aprovação, Marea. Isso é real. Não me entendeu. Ser colocada em Coroa da Mãe foi a regalia que eu pedi. Meu prêmio por vencer. Tentar corresponder à glória dos Nora ainda não me matou. Mas se assim for, estou pronta. Olha, aí eu tenho que ir. Muito bem. Tome cuidado lá fora, Eloy. Espero que ache o que você anda procurando. Ainda dói. Cuidado lá fora. Mas fiquei mais esperta. Desejaria boa viagem. Mas a gente sabe que lá fora não é segura. Desejaria boa viagem. Desejaria boa viagem. Obrigado.